Temos a mensagem para todos os irmãos esta noite, olha lá o que diz o Evangelho, o tema é a fé não é de todos, amém? A fé não é de todos, olha lá o que diz a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja perfeita, nos demais irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, eu recebo a graça de Deus tendo livre curso nesta nação, e seja glorificada, como também o é entre vós, dois, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, vamos orar Senhor Jesus Cristo, Eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa e poderosa palavra, esta palavra que é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gomes, esta noite, esta noite, eu te peço que esta palavra penetre, corte sangue, entre na divisão da alma, até não sobrar nenhum gume do lado de fora, mas para isso eu preciso que tu me uses, eu dependo do teu santo Espírito a me usar, a colocar as palavras certas, porque eu vou usar a tua palavra, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém. Isto é um assunto, um tanto, bota no versículo 2 Miguel por favor, inquietante, porque ele diz que a fé não é de todos, e você sabe que a religião, a tradição evangélica, acha e acredita que todos tem fé, todos, todos? Claro que algumas pessoas tem a fé natural, eu tenho fé que eu vou acordar amanhã, mas isso independe da fé que o apóstolo Paulo diz que não é de todos, a fé que o apóstolo Paulo diz, é uma fé sobrenatural, é uma fé capaz de te fazer acreditar no impossível, sabe aquela fé que teve Noé? Você sabe? A que fé que teve Noé? Sabe aquela fé que teve Abraão? Você tem ela dimensionada, porque agora você tem o tom da fé, diz que Cristo repartiu a mesma medida de fé, você tem a capacidade de vencer todos os obstáculos por causa da fé, diz que há um relato no livro de Hebreus, que os homens, os heróis da fé, conhecido no meio evangélico, como os heróis da fé, eles venceram reinos, mulheres tiveram os mortos de volta, tudo por causa da fé, que não é de todos, afirma o apóstolo Paulo, meu amado, eu quero já começar antecipando para você, dizendo, que você é um privilegiado, ninguém pode acreditar como você acredita, poucas pessoas no Brasil e no mundo, acredita em Jesus Cristo, como você acredita? porque algumas pessoas, para acreditar em Jesus, tem que ter alguma manobra, e você não precisa de manobra, você tem fé para acreditar, do que Ele fez, está feito, e ninguém pode desfazer, isso é um privilégio de poucos, meu irmão, então, como é que pode-se então, a tradição, querer contradizer isto? porque, eu sinto-me satisfeito, saber que a fé não é de todos, e nós estamos incluindo, incluído nesse poucos, porque olha o que que disse Mateus 20, 28, olha só, bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de todos, eu sei que esses versículos são conhecidos dos senhores, e não da tradição, mas eu preciso andar por caminhos, por pedras pequenas, até chegar na grande, eu preciso dar livre curso, a Palavra de Deus, e começar assim, como quem come um mingau, pela beiradinha, meu amado, se Ele não veio resgatar a humanidade, veio ou não veio? Não veio, a tradição, colocou isto dentro da minha garganta, Jesus veio salvar todo mundo, a pessoa não é salva, porque ela não quer, se ela abrir a porta, Jesus entra, se não abrir, Ele não salva, porquê que você não dá lugar para Jesus? Porque você não tem fé, você não dá lugar a Jesus, porque você não tem fé, só tem fé, a quem Ele veio resgatar, e Ele não veio resgatar todos, porque muitos não são todos, Ele não veio resgatar todo mundo, se Ele viesse resgatar todo mundo, todos teriam fé, mas Ele veio resgatar os Dele, os eleitos, os escolhidos, do qual você faz parte, Ele veio buscar você, olha quem Ele veio buscar, João 3,16, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele, olha, olha, todo aquele que nele crê, e Deus amou o mundo de tal maneira, que morreu por todo mundo, disse alguns pastores, não, é isto que diz a palavra, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele, que nele crê, então é necessário ter fé, para estar incluso nisso, e a fé não é de todos, porque Ele não morreu por todos, Ele morreu por muitos, então, essas verdades aqui, é que precisa ser esclarecida, então, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você crê, porque você faz parte, dos muitos, a fé, te pertence, você tem a vida, eterna, diga, eu não terei, eu tenho, diga, eu tenho a vida eterna, será que eu estou salvo, será que eu não estou, será que, será que vai da praia, será que não vai, você está salvo, você tem fé, você acredita, que você está salvo, por Jesus, você faz parte, desse muitos, que Ele morreu, então, nem todos, são, de Jesus, um dia, ele disse isso, e disse isso, ele falou, Senhor, mas tu não plantou, no teu celeiro, só trigo, como tem um joio? Ele disse, um inimigo fez isto, veio aí, semeou, o joio, no meio do trigo, e vocês sabem, onde está o joio? estão dentro da igreja, o joio está aí, vai à igreja, atrás de mulher, de namorada, de bala, de encontro, de campanha, de fita, de sal, e os eleitos, misturados nisto tudo, enquanto não chega, a palavra da graça de Deus, para discernir, e mostrar quem é quem, o joio aqui, não prevalece, porque aqui, precisa de ter, fé, o joio prevalece, aonde tem manobra, ele pode se agarrar, em qualquer coisa, aqui só tem o Evangelho, para ele se agarrar, e para andar com o Evangelho, tem que ter a fé, que não é de todos, pertence a você, você anda firme aqui, porque você tem o essencial, você tem a fé, para crer em Jesus, quem não é da fé, não crê, duvida, acha meio estranho, a palavra, eu tenho pregado, nesses últimos dias, e eu preparei uma mensagem, estou retocando ela, os crentes, são crentes, com a Bíblia fechada, a Bíblia fechada, todo mundo crê em Deus, é, Deus vai dar vitória, Deus vai isso, Deus é um Deus de fogo, Deus é um Deus de poder, mesmo que eu ando na saça ardente, as águas não me cobrirão, a chama não arderá em mim, com a Bíblia fechada, todo mundo é crente, abriu a Bíblia, não fica um, você abre a Bíblia, em especial, nas cartas de Paulo, isso aí, o quê? Não, 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 um só batismo, é, não, isso não é, pô meu irmão, não, 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 cada um fica na posição em que foi chamado, eu vou ficar aqui, eu sou coroinha lá da igreja, eu vou ficar aqui, se abrir a Bíblia, nas igrejas, em especial no Evangelho, não fica nem o pastor, porque o seu proceder, não condiz com o Evangelho revelado a Paulo, então para andar aqui, no Evangelho, tem que ter esta fé, que não é de qualquer um, diz-se a palavra, a fé, tem dono, olha lá, Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, dos eleitos, a fé tem dono, diga, a fé me pertence, a fé me pertence, a fé é pua, use-a, faça bom uso, um cantor secular, já disse, andar com fé, eu vou, porque a fé, não costuma, falhar, sou dono, eu sou proprietário da fé, eu sou um eleito de Deus, escolhido, desde antes da fundação do mundo, e ele me deu uma arma, poderosa e letal, é a fé que vence o mundo, não há obstáculos, não há dificuldade, porque tudo posso, naquele que me fortalece, e eu faço isso, por meio da fé, em Jesus Cristo, então ele diz, Paulo diz, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, dos eleitos de Deus, e o conhecimento, da verdade, que é segundo, da verdade, que é segundo a piedade, do grego, Eusébia, graça de Deus, então, nem todos, podem viver isso, porque nem todos, são eleitos, quantos eleitos, você conhece? Pouquíssimos, para na religião, e diz, ô eleito, abençoado, o cara já pula logo, eleito? Eu? Quem sou eu rapaz? Eu sou o verme de Jacó, rapaz, eu sou um desgraçado, eu sou um pó da terra, Senhor, eu não valho, é nada, quer saber, Senhor, eu não valho, é nada, e a palavra está dizendo, eu tenho uma fé, e ela é dos eleitos, de Deus, Deus tem eleitos, nessa terra, e os colocou, como proprietários, da fé, viva, uma fé ativa, não uma fé, palpável, tocável, tangível, mas é a fé, no sobrenatural, é a fé, que agrada a Deus, é a fé, naquilo que está escrito, é a fé, que agrada a Deus, Deus diz, sem fé, vocês são impossíveis, de me agradar, vocês tem que ter uma fé, que me agrada, vocês tem que ter uma fé, naquilo que está escrito, vocês tem que ter uma fé, que Tomé não pode ter, que Felipe não acreditou, mas vocês tem olhos iluminados, vocês são eleitos, de Deus, vocês são novas criaturas, vocês são selados, batizados, revestidos, vocês são ungidos, vocês foram lavados, e regenerados, com o Espírito Santo, vocês são, eleitos de Deus, proprietários da fé, mas a igreja, não vê assim, vê enquanto Bíblia, estiver fechada, mas se abrir, e mostrar, que eles são eleitos, de Deus, e que eles, tenham conhecimento, da verdade, segundo a Eusébia, segundo a graça, de Deus, acabou, então, essa fé, o tom da fé, quem tem ela, vive uma vida espiritual, intensa, olha o que, que Pedro, Pedro, entendeu, olha, eleitos, segundo a presença, de Deus, eu ia dizer, que Deus viu, e disse, esse é meu eleito, vou dar uma fé, para ele, eleitos, segundo a presença, de Deus Pai, olha a revelação, que a igreja, não entende, e é preciso, ter a fé, e só o eleito, pode entender, em santificação, da roupa, em santificação, do coque, em santificação, que não pode usar, a bermuda, olha a fé, do eleito, diz que, em santificação, do Espírito, para a obediência, e a aspersão, do sangue, de Jesus Cristo, a igreja, não obedece, a aspersão, do sangue, o sangue, foi aspergido, para tirar, o pecado, o eleito, tem que obedecer, essa aspersão, a igreja, o eleito, tem que obedecer, este sacrifício, único, se a igreja, não obedece, a igreja, luta, contra a aspersão, a igreja, não aceita, a santificação, do Espírito, tem que ter, um pastor, muito usado, tem que ter, alguém, que sobe ao monte, tem que ter, alguém, que ora, muito, que fala, muito, em línguas, tem que ter, alguém, muito ousado, no Espírito, que tem, uma teologia, bombástica, a igreja, não recebe, quem recebe, são os eleitos, que tem uma fé sobrenatural, que tem uma fé intensa, que vive, estas verdades, dia, a dia, eu vivo isto, eu sou um eleito, não, porque eu fiz, alguma coisa, não, porque eu fiz, uma boa campanha, e eu botei, placas, ali fora, e disse, para todo mundo, que eu sou pastor, formado em teologia, ou que você é, muito bonito, muito lindo, não, que você é eleito, por causa disso, é porque na pléciência de Deus, Deus viu, Deus escolheu você, te predestinou, garantiu a você, a viver nesta terra, com uma fé, que é sua, uau, nem todo mundo, tem fé para acreditar nisso, viver desta maneira, com este proceder, acreditando, que a santificação, é do Espírito, Paulo disse, que nós fomos lavados, pelo lavar, regenerador, do Espírito Santo, a igreja diz, não, vocês serão lavados, agora, nas águas, do batismo, do rio Guandu, o Espírito Santo, não, a santificação, dos eleitos, é do Espírito, com E maiúsculo, é do Espírito Santo, e depois que eles, forem santificados, no Espírito Santo, eles vão obedecer, a limpeza, a aspersão, a remoção, feita, pelo sangue do Cristo, não é pelas águas, não é pela corrente, não é pela campanha, não é pelas manobras, quem acredita nisso, ainda precisa ser despertados, pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo, Zó Paulo, o Espírito Santo, vai usar os meus lábios, o Espírito Santo, vai usar a você, para dizer às pessoas, que ainda não acreditam em Jesus, e falar, desperta, ó tu, que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo, te esclarecerá, para estas verdades, para a santificação, do Espírito, para a obediência, e a aspersão, do sangue de Jesus, e ele então, imita Paulo, dizendo, graça e paz, agora está Pedro, aqui está o checkmate, depois que você entende, que você é um eleito, não é mais Deus te abençoe, é você um abençoado, depois que você entende, que você é um eleito, não é mais a paz do Senhor, é graça e paz, vos sejam, multiplicado, porque a graça, não é um mais um, não é dois mais dois, mas é mil vezes mil, é mil vezes mil, é glória, é sobre glória, é glória, é glória, só que para viver isto aqui, não pode ser uma fé natural, se você conta estas coisas, que você ouve aqui, as pessoas te taxam de louco, as pessoas dizem que é loucura, mas é loucura, para os que perecem, para nós os eleitos, isto aqui é o poder de Deus, só Ele poderia me santificar, eu era imundo, as águas do Guandu, jamais lavaria a minha carne podre, não lavou até hoje, lavou o meu espírito, se você fala dessas verdades com alguém aí fora, e de outras dezenas que você já ouviu, e de outras centenas de milhares que você ouvirá ainda, as pessoas vão dizer, vocês naquela igreja são loucos, somos loucos, porque esta é a mensagem que Deus salva o crente, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação, visto que eles não conheceram, pela sabedoria dos homens, então para viver isto aqui meu amado, esta fé intensa, esta fé que vence, esta fé que passa na moenda, esta fé que alcança, que vê a luz, através das nuvens, mais tensas, tem que ter uma fé sobrenatural, Paulo tentou explicar isso aos corintios, não sei se eles entenderam, mas vocês entendem, porque vocês são maduros, e o Pai habita em vós, olha lá, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas não compreende mesmo, para eles é uma barbaridade, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, lá não tem uma campanha, não, e o candelabro, fica onde? mas o candelabro, não tem um castiçal, os sete candeeiros, tem que ter, não tem, é, no final do culto, eu não vi ninguém ir lá para o pastor botar as mãos, afinal de contas, ele é um homem de Deus, não tem também, ah, que loucura, nesta igreja não fica, não fica, porque não foi Deus a lhe trazer, porque foi você que foi, e neste pacto, ninguém vai até Jesus, se o Pai não o trouxer, ninguém fica, e eu prefiro ficar com aqueles que o Pai traz, do que com aqueles que vem, porque vem e traz problema, e vai nos chamar de louco, mas só que a loucura dos homens, a sabedoria dos homens, é loucura para Deus, e a loucura dos homens, é a sabedoria para Deus, aqui eis os loucos por Jesus, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, não tem fé, porque ela se discerne espiritualmente, quinze, mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, então, o homem natural, precisa então deixar esta fé natural, porque o homem natural, vê tudo natural, cara, não está vendo que não vai dar certo rapaz, vocês vão ficar aí louvando a Jesus Cristo, está vendo que isto não vai a lugar nenhum, meu amado, você é um homem natural, olhe com os olhos da fé, olhe, tudo está pronto, tudo está consumado, tudo está pronto, para que você reine em vida, tome posse, está próximo a transformação, quando Ele se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele também, glória, 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 como não vai dar certo, se já deu na cruz do Calvário, meu amado, já deu certo, Paulo disse, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, como não vai dar certo, se você está vivo, e você acha que quem te trouxe até o dia de hoje, foi quem? Foi a tua sagacidade? Foi o teu berimbau maluco? É meu compadre? Você está vivo aqui meu irmão? porque anjos poderosos de Deus receberam ordem para te guardar, até você cumprir tudo o que Deus tem para você, em você ninguém toca querido, como não vai dar certo, já deu, você não está vendo aí o plano econômico? meu amado, o plano econômico, lá do alto, já está tudo pronto para você, é o teu medo que não está deixando você enxergar, mas você é um eleito, você tem que olhar com os olhos da fé, tudo está pronto, tudo, então ele diz, olha, mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele, de ninguém é discernido, 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, temos a mente de Cristo, uau, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, Deus nos deu uma capacidade, de absorver as verdades de sua palavra, viver dela, porque o justo vive da fé, é isto que passa na minha mente, meu amado, tem dia que eu levanto, eu digo, meu Deus, hoje eu não sei como vai ser, mas eu acredito, que tudo me irá bem, porque eu sou um eleito, eu sou justificado por graça, e o dono do universo, disse que o justo, eu, vou viver por fé, já venci esse dia, meu amado, eu olho ali fora, vejo tudo o contrário, do que a mente de Cristo idealizou, eu vejo todas as coisas, que a mente de Cristo planejou, num domingo, antes de me levantar, numa segunda, numa terça, eu vejo todas as minhas perspectivas, contrária à mente de Cristo, a carne pula e salta, mas aqui dentro, a fé que é do eleito, diz, eu vou vencer, às vezes não sai da maneira que eu penso, às vezes eu pensava que em dois quilos de açúcar, veio um quilo e meio, mas aí a mente de Cristo diz, está bom, cuidado com a diabetes, e eu me contento, daqui a pouco eu pensava, em um quilo e meio de picanha, vem só 500 gramas, a mente de Cristo vem, foi bom, olha o teu colesterol, e assim nós vamos vencendo, meu irmão, estamos esperando, nós estamos focados, é para o toque da trombeta, nós não estamos olhando para as coisas da terra, nós estamos olhando para as coisas do alto, onde Cristo vive, os nossos olhos, o nosso foco da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, não está nas coisas terrenas, ainda que nada nos falte, Paulo disse, tendo o que comer e o que vestir, meu amado, estejamos contentes por isso, nós estamos no lucro, porque nós temos a mente de Cristo, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, não só conhecemos, como temos, a mesma capacidade de pensar, que Jesus tinha, com o Evangelho, nós fomos da fé, não pode se negar isto, e não pode se viver de forma contrária a isto, senão tu serás derrotado, você não pode pensar com a tua lógica, você não pode pensar com o momento presente, você não pode ver a crise, você tem que viver da fé, meu amado, porque a fé te pertence, você é proprietário dela, olha o que ele diz, Hebreus capítulo 10, olha, olha aí, mas o justo, viverá de sacrifício, quem foi que inventou este negócio, que tem que ser por sacrifício? hein pessoal? hein pessoal? não é por sacrifício, não é por obras, ele diz, o meu justo, o justo, ele viverá da fé, você tem que viver da fé, meu irmão, você tem que viver do invisível, você tem que viver acreditando que você não está vendo, mas vai acontecer, Deus quer isso, Deus não quer outra fórmula, não existe outra fórmula, não existe cartola, não existe lâmpada, não existe, não existe cartola com coelho, não existe lenço mágico, não existe baralho mágico, existe o que Deus falou, que você tem que viver, o justo viverá da fé, ah, e se ele recuar? como recuar? se na pré-ciência de Deus, Deus te viu avançando, se na pré-ciência de Deus, Deus te viu focado, Deus te viu conquistando, Deus te viu declarando a palavra dele, recuar porque, ele diz, se você recua, está aqui intrometido, você não é dos meus, porque os meus avançam, conquistam, tem foco, vence, pela arma letal da minha palavra, e de uma fé poderosa, que vocês são proprietários, como recuar meu irmão? como voltar para trás? como falar que tudo isso, que Deus diz a meu respeito, não vale de nada, porventura o criador do universo, iria mentir, iria brincar com a minha emoção, iria dizer que eu ia viver da fé, e esta fé, ia falhar, quando o músico disse, bem certo, que a fé não costuma falhar, então quem está falhando, sou eu, eu não recuo, eu parto para cima, e eu quero ver, se a fé é poderosa em Deus, ou não é, claro que é, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, as emoções de Deus, não tem prazer nele, sabe o que é, que uma pessoa recuar, esfriar na fé, não ter ousadia, de acreditar no que Deus disse, na sua palavra, e precisa então aqui, pegar um galho de arruda, sem recuar meu irmão, a pessoa precisar, de cortar um casca de laranja, olha, eu vou cortar a laranja, todinha, sem a casca arrebentar, misinf, olha aqui, misinf, eu estou preso nisto meu irmão, estou preso na fé sobrenatural, eu não sei o que Deus tem preparado, e não preciso saber, Ele me colocou aqui, Ele tem o melhor para mim, amanhã, será o melhor dia da minha vida, não importa o que vai acontecer, a minha fé garante isto, e ponto, e se não acontecer, e não sei não, eu estou achando que você não é eleito, é coisa nenhuma, vai acontecer, já aconteceu meu irmão, o melhor de Deus para a sua vida, receba, não tem olho grande, não tem inveja, não tem fofoca, não tem quem se levante, Deus vai a tua frente, Ele já deu ordem a anjos, até eu respeito, avance, porque esta noite eu tive um sonho, esta noite você teve um sonho, acorde para a realidade, não recua, você tem que viver da fé, ainda bem que foi sonho, não foi pesadelo, Deus quer que você viva da fé, meu amado, olha que palavra linda, no versículo de número 39, não é possível, igreja, não é possível, nós, 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 os proprietários da fé, nós, os eleitos de Deus, nós, os justos do Pai, nós, em que estava na pré-ciência, Ele viu, 2017, pode ser difícil para todo mundo, mas na minha pré-ciência, os meus eleitos vencerão, tudo lhes irá bem, nós, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma, a fé conserva a alma, meu irmão, a fé conserva o equilíbrio, a fé conserva a emoção, a paz familiar, o bom relacionamento, a fé produz uma vida de intimidade com Deus, a fé faz você depender de Deus, a fé faz você entrar no teu quarto com Deus, e falar Senhor e agora, esta fé que tem que estar ativada em você, e ela é ativada por meio da palavra, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, é fé ativada, o dom já está aí, ele disse a Timóteo, eu te peço que reavives o dom de Deus que está em ti, ele disse, na igreja de Éfeso, ora, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, é o poder da fé, é o poder de acreditar, é o poder de saber que Deus não pode falhar com os eleitos dele, mas infelizmente eu tenho algo para lhe dizer triste, é que muitos eleitos de Deus, deixam esta fé esfriar, Paulo disse, não apagueis o Espírito, e a falta de comunhão com o Espírito Santo, a falta de dependência, a falta da coletividade, não estar congregando, não estar no braseiro, isto vai esfriando a fé, porque você não ouve a palavra de Cristo, e é a palavra de Cristo que ativa a fé, a fé já está em você, você é proprietário dela, mas ela precisa estar no braseiro, você precisa estar recebendo uma rajada de fé, você precisa estar debaixo do fogo, você precisa estar debaixo da palavra, a palavra tem que ser liberada sobre a sua vida, quando você sai disto aqui, a fé vai se esfriando, você começa a dar ouvido a outras vozes, e você quando vê já recuou, e a alma do Pai já não vê mais prazer em você, daqui a pouco, aquele homem que tinha capacidade, capacidade de transportar montes, aquele homem que tinha capacidade de transportar barreiras, já é vencido pelo espírito de fofoca, já é vencido por uma intriga, e olha, quando uma intriga bate na casa de um eleito, e você anda no mesmo nível da intriga, este homem aqui já apagou o espírito, e a fé já não está mais ativada, quando você está debaixo da palavra de Deus, Paulo disse que a fé é um escudo, que você apaga, todos, todos, todos os tardos das coisas ruins, que se levantam contra você, você abraça esse escudo poderoso, e ela bate na palavra do Pai, que você recebe, nos cultos de manhã, nos cultos de noite, no grupo de WhatsApp, numa ligação para o irmão, para um pastor, você está coberto desta fé poderosa, e Deus lhe trouxe aqui esta noite, porque eu preciso lhe mostrar umas verdades, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao Pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali, preste atenção, olha o golpe, e ali, desperdiçou os seus bens, vivendo, preste atenção, a fé, conserva, se viveu dissolutamente, não tinha fé conservando, longe da palavra, longe da intimidade com o Pai, longe do contexto das pedras que vivem, ele parte para uma terra longínqua, longe do referencial do Pai, ele não quer nada do que é Pai perto, ele não quer uma irmã, ele não quer um irmão, ele não quer um bispo, ele não quer um pastor, porque senão ele tem que dar satisfação da sua fé, que isso rapaz, não é um eleito, rapaz, vamos lá, vamos louvar domingo, rapaz, estou esperando você lá para dar uma palavra, Deus disse que todas as coisas cooperam para o teu bem, mas essas coisas, já lhe não soam mais, como Deus a falar, apagou o espírito, e o dom da fé, não está mais ativado, ele começa a acreditar no Temer, ele começa a acreditar que o pesão não vai pagar, já começa a faltar paz na família, briga-se por qualquer coisa, porque o homem que esfria na fé, da qual ele é proprietário, lhe faz uma vítima, diante desta sociedade, é por isso que o apóstolo Paulo diz, a fé é ativada, a fé vem, ela ativa, pelo ouvir da palavra, e este jovem então, diz que poucos dias, o filho mais novo, ele ajuda tudo o que tem, e ele parte para uma terra longínqua, longe da referência paterna, e ali, ele desperdiça os seus bens, vivendo, dissolutamente, e cadê a fé? Porque você é um eleito de Deus, isto é um eleito de Deus, cadê a fé poderosa? Cadê Hebreus capítulo 11, aí na vida deste homem? Cadê Hebreus capítulo 10, que diz que o justo vive da fé? Nesta hora ele não se lembrou, que se ele recuasse, Deus não ia se agradar dele, aonde estava a fé, que o ativava, dizendo, não posso partir por uma terra longínqua, o meu lugar, é com o pai, o meu lugar, é com a família da fé, recebendo nutrientes, o meu lugar é aqui, louvando, bendizendo, ouvindo, como soldado de Deus, para onde eu vou? E longe desta comunhão, meu amado, o que vem é desperdício, e passar por isso aqui, e se reerguer, tem que ser um eleito, porque muitos vão, e não voltam mais, a vergonha não deixa, você sabe o que não faz, uma pessoa voltar para a fé, que agrada a Deus, é a vergonha, de estar na comunhão, dos santos, depois ir lá para o mundo, voltar quebrado, e viver uma vida dissoluta, e ele não tem mais força, a vergonha não deixa, a carne nociva, não deixa ele dar a cara a tapa, o outro lado, para a bufetada, pensando, que as pessoas vão apontar, vão acusar, porque o pensamento é este, ele pensou assim, olha lá, 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, uma grande fome, e começou ele a padecer necessidades, um eleito de Deus, a quem Deus disse, viva da fé, porque a fé é tua, você tem a mente de Cristo, eu tenho anjos, ministrando a teu serviço, és herdeiro do trono, e aonde andares nesta terra, cai mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, este é a fé, este é a fé, 15, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos, um eleito amado, meu Deus, 16, e desejava encher o seu estômago, com as bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, dono da fé, herdeiro do trono, 17, e tornando em si, ah meu amor, porque tem uma hora, que quem é um eleito, o Espírito Santo fala, falou comigo, teve uma hora, que eu dei uma guinada, de 360 graus, eu olhei, um cheirando de um lado, três e pouca da manhã, um caí nos pedaços, meu nariz cheio de pó, e eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se não é o meu lugar, tu não me chamou para vergonha, eu sou um eleito de Deus, eu comecei a sair, larguei o cigarro, alguém me chamou, Gubi chega aí, vamos buscar mais dez, calma aí, que eu vou ali e volto, e estou aqui hoje, e nunca mais olhei para trás, há uma hora na vida do eleito, que ele torna em si, esse cair em si, ele faz uma viagem, em vez de ser para fora, ele faz para dentro, ele lembra de tudo, que o pai falou, e ele diz, e tornando em si, ele disse, quantos jornaleiros, trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui, pereço de fome, na casa do pai, tinha tudo, não dava valor, a fé, vai esfriando, ela vai apagando, ele já não consegue mais, ver os benefícios do pai, o pastor já fala muito, a igreja já é pequenininha, o ar já não gela bem, daqui a pouco, ele está lá no mundo, gastando os seus bens, vivendo, dissolutamente, começa, a passar, por necessidade, e ele, diz que tornando em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui, pereço de fome, 18, levantar-me ei, olha, olha quem é um eleito, hein meu amado, no meio do caos, como ele é proprietário da fé, ele se levanta, ele se levanta, ele se levanta, levantar-me ei, e irei ter com o meu pai, e diz-lhe ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, 19, eu quero parar um pouco aqui, olha só, olha só, olha só, já não sou digno, de ser chamado, teu filho, olha a confissão, faz-me como um dos teus, trabalhadores, porque é assim que pensa, não, se eu voltar, vão falar que eu errei, se eu falar, vão dizer que eu sou adulto, era para lá, eu não volto mais, se eu falar, vão dizer que eu roubei, e o que as pessoas vão dizer, que eu era pastor, e eu agora fiz isso, é este o pensamento, olha, eu não sou digno, de ser chamado teu filho, você pode me tratar, como um dos teus, trabalhadores, pensa comigo, como é, que o dono da fazenda, tratava, os trabalhadores, os escravos, errou, para o tronco, era este o pensamento, se eu voltar, vão me acusar, Deus vai soltar a mão sobre mim, porque esta é a mensagem, saiu daqui da igreja, vai vir mais sete demônios, sobre a sua vida, e a pessoa não volta, a pessoa não quer mais, a casa do pai, a pessoa prefere, estar lá, se drogando, injetando, bebendo, no homossexualismo, prefere estar na droga, muitos vão presos, outros vão lá, para o Inca, mas não voltam, para o pai, porque pensam, que vão acusar, que vão botar disciplina, que vão sentar no banco, que não vão tocar mais, porque isso, porque isso, porque isso, e ele disse, eu não sou digno, de ser chamado teu filho, mas esta é uma dignidade, que Deus te deu, que ninguém tira, esta é uma condição, que ele te deu, que não há, erros, na face da terra, que lhe tire, a dignidade, de ser chamado, filho, isto não foi, conquistado, por carne, por herança, da carne, isto foi, conquistado, a preço, de sangue, és filho, de Deus, você foi, adotado, por Jesus, enxertado, na oliveira, escolhido, eleito, predestinado, por ele, em amor, tu és filho, do Deus, vivo, e ele, como era um eleito, meu irmão, ele disse, eu já não sou digno, de ser chamado, teu filho, faz-me então, como um, dos teus, jornaleiros, tem um 20 migão, não, não tem, volta lá ao 19, eu queria te mostrar, esse trecho, desses parentes aqui, para você, sentir um pouco, que o eleito de Deus, ainda que ele caia, Deus o levante, os homens, tentam deixá-lo caído, porque eu consigo ver, a espiritualidade, de um homem, quando alguém erra com ela, é aí que você vê, a espiritualidade das pessoas, quando você tem, a capacidade de perdoar, de amar, e de esconder, os erros, e os defeitos, porque quem tem vergonha, me dizia o meu pai, não envergonha os outros, e Cristo, não me envergonha os seus, e quando este homem volta, não está aqui, diz que o pai, o avistou ele, ainda de longe, ele foi para o mundo, a história não conta, mas a família, ficou lá, envergonhada, o pai, ficou envergonhado, o filho, quebrou o protocolo, não esperou o pai, morrer, foi para uma terra, a vizinha, e lá, gastou tudo, com meretrizes, a vergonha, chegou lá na fazenda, devia ter, mas irmãos, um ficou, a história conta, mas devia ter uma mãe, parentes, mas a dor do filho, causada pelo pai, não foi capaz, de silenciar, o perdão, porque quem é eleito, meu irmão, é perdoado, para sempre, a fé do eleito, faz isto, ele disse, eu levantar-me ei, e irei ter com o meu pai, eu não tenho nada, que falar com o irmão, da direita, eu não tenho nada, que falar com o pastor, presidente, eu não tenho que falar, com o presbítero, eu vou ter, com o meu pai, e vou dizer, o que eu tenho para dizer, eu vou dizer, ao meu pai, eu peguei, foi contra ti, contra o céu, e contra a terra, eu sei, que para eles, eu não sou digno, de ser chamado, teu filho, mas eu tenho, uma fé poderosa, para acreditar, que tu vai me receber, diz que quando ele, vinha ainda longe, o pai estava lá, sem dormir, olhando pela janela, do universo, esperando ele chegar, diz que ele vinha longe, ele disse, pai eu pequei contra ti, não sou digno, o pai o abraçou, xixi, xixi, você é meu filho, você é um eleito, eu te dei uma fé, para você vencer, meu amado, o que diz que você é um eleito, e tem fé, é quando você vence, as suas próprias fraquezas, e o reconhece, diante de Deus, isto é que é bonito, num eleito, quem não é eleito, quer se auto justificar, porque você fez, porque eu fiz, porque você fez, porque se você não tivesse, mas quem é um eleito, ele diz, eu vou me justificar, eu terminei com o meu pai, quem me deu a fé, foi ele, quem me escolheu, foi ele, quem me comprou, foi ele, o que eu tenho para dizer, eu tenho para dizer, ao meu pai, diz que o pai o abraçou, botou-lhe um anel, mandou tirar as roupas, fez a barba, estava com cheiro de bolota de porcos, mandou matar o boi cevado, a melhor picanha, fez-se-lhe uma festa, e o pai disse, este meu filho estava morto, porque sem fé, meu amado, fora da comunhão com o pai, numa terra distante, o homem está morto, ele estava longe, da minha palavra, minha palavra não o cobria, foi para uma terra longínqua, meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer, pelo Espírito, fora da graça de Deus, é uma terra longínqua, não há cobertura angelical, não há verdade, não há conhecimento, fora do Evangelho revelado a Paulo, e vivido por nós, não há amor de Deus, há vingança, há sangue nos olhos, os pastores são bruxos, os pastores oram por você, quando você está aqui, quando você sai, não tem problema, você vai ver a disciplina, vem a disciplina de Deus, bruxos, eu quero o teu bem, aqui, ou em qualquer lugar, você não me pertence, você é um eleito dele, ele diz, a fé que é dos eleitos de Deus, você é de Jesus Cristo, eu quero o teu bem aqui, em qualquer lugar, o recado que eu tenho para lhe dar, é este, a fé é sua, a fé dos eleitos de Deus, o justo, o eleito, ainda que caia, não ficará prostrado, termina aí Miguel, porque eu peguei eles, para eles guardarem o caderno, olha lá, olha lá, os passos de homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e ele, o Senhor, deleita-se no seu caminho, 24, ainda que caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor, o sustém, com a sua mão, você recebe isto? Porque eu recebo isto para mim, eu recebo, que você é um eleito, eu recebo, que você tem esta fé, esta fé é dom, para vencer, você vai vencer, sabe porquê? Porque tudo passa, meu amado, só não passa a palavra, mas tudo passa, você vai passar, você vai vencer, porque Ele te chamou, para vencer, esta é a razão, que você está aqui, porque você, é um eleito de Deus, ainda que você caia, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ainda que você caia, você não ficará prostrado, pois o Senhor, o sustém com as suas mãos, 25, fui moço, e agora eu sou velho, mas eu nunca vi, desamparado justo, e nem a sua semente, amedigar o pão, assim seja, assim disse o Espírito de Deus, vamos ficar de pé, olha, passando sete minutos, desculpa, eu me empolguei, eu confio o pródigo, vamos terminar, Miguel, prego, só um refrão, porque alguns irmãos, tem que pegar o ônibus, domingo de manhã, estamos, e aí,